Fala rapaziada beleza DPJ na área começando mais uma vídeo aula circuitativo aqui no seu canal circuitativo para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando um vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar vai lá no nossos vídeos dá uma futucada e para você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no Sininho e divulgue para seus amigos e para você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção o preço mais em conta da internet você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas 60 reais ou seja já gravou seu conteúdo som quer mandar para cá então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí ó na descrição do vídeo circuitativo Brasil arroba gmail.com circuitativo Brasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e para você também que tá procurando o VST o PJ abriu um site deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar vai lá faça uma visita e para você você também que tá procurando um guia a promoção dos e-books ainda continua todos os e-books por apenas 49,90 ao precinho tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização a mexer no compressor a entender como equalizar uma voz uma bateria um baixo uma guitarra ou seja as estratégias de estúdio beleza quer adquirir esse e-book então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo vídeo aula de hoje hoje eu vou mostrar para vocês aqui como usar o rea sample tá de uma forma gratuita e você pegar os samples que você baixa pela internet e você poder executar exatamente nas notas que você quer porque geralmente a gente baixa o sample lá né e a gente tem a sonoridade às vezes vem na nota que a gente quer e a gente fica montando né então para evitar isso você consegue usar assim o som do sample de uma forma tranquila e executar em notas isso é bem legal tá e eu vou ensinar aqui para vocês de uma forma prática e rápida com rea sample que é muito simples de qualquer que a pessoa usar beleza para você que tá chegando agora já se inscreve no canal não deixe de se inscrever não deixe para o final já aperta aí ó inscreva-se e já faça parte da família circuitativo vamos lá então já pegou seu cafezinho já relaxou já pegou seu biscoitinho creme crack já botou seus fones então vamos para a aula eu tô aqui com rea sample que é um VST do próprio Reaper tá e ele é gratuito ele já vem aqui junto do pacote dos VSTs do Reaper e você pode usar tranquilamente ele serve para você fazer trigger de bateria ele serve para várias coisas eu já dei várias aulas sobre isso aí no canal beleza e hoje a gente vai falar de sample de sintetizador piano outras funcionalidades que ele faz aqui também e modelações também bem bacana isso né vamos lá então vamos aprender aqui primeiramente você que o que ele tá começando como é que você vai achar o reação para aqui deixa eu tirar aqui você vai vir aqui com que está e ele tá bem aqui ó é esse aqui ó é a sample 5000 você botou aqui ele já está aqui na sua track para você acionar a funcionalidade tocar escutar ficar tudo beleza você tem que acionar aqui ó na na entrada você vai vir aqui em input mid virtual keyboard alt channel tá beleza primeiramente você faz isso e depois aciona aqui o botão de rec beleza é isso que você vai fazer e aí você quer botar esse tecladinho aqui né beleza então aqui você vem em virus aqui embaixo tal teclado virtual se eu tirar ele ele some tá vendo aqui ó cliquei aqui ele aparece ó beleza né então já tem meu teclado virtual aqui e a gente vai executar por ele tá então quando você botar o reação para aqui que que você vai fazer quando você baixar aquele sample da internet que tem um som bacana que você queria usar na sua música e vocês quer executar em nota às vezes ele vem numa nota que não tem nada a ver com que você tá fazendo e você queria executar em essa nota é bem simples aqui no ripper tá vamos lá então vamos entender primeira coisa que você vai fazer é buscar aonde tá teu sample né eu venho aqui em browse vou procurar a pasta onde eu coloquei o sample vou acionar a pasta tá aqui abrir ó você já viu que já soltou um som aí né ou seja a minha pasta já está aqui ó quando eu abrir aqui ó nessa setinha aqui ó já tem todos os samples aqui que eu posso precisar beleza pura tranquilo até aqui tudo bem mas se eu executar dessa forma do teclado vai tá com o mesmo som que veio lá na hora que eu baixei ele aqui ó tudo igual né ou seja não é isso que a gente quer deixa eu puxar um pouquinho mais para cá não é isso que a gente quer a gente quer executar em notas então o que que a gente faz aqui bem simples aqui no ripper aqui ó preste atenção aqui ó você vem aqui nessa setinha clica aqui e not você botou aqui pronto só isso que você vai fazer você vai ver que agora eu posso executar em notas ó viu aí que bacana aí você olha assim diz pô mas esse sample aí tá com o som muito esticado eu tenho como reduzir isso aí tem sim você tem aqui uma ferramenta aonde você pode reduzir e diminuir o tamanho para que fique mais compacto dentro da sua ideia vamos botar aqui só como exemplo para ver vamos lá então vamos tocar agora você tem como modelar a sonoridade que bacana né bem legal isso aqui essa funcionalidade aqui olha lá e eu deixo do tamanho que eu quero beleza aí para dar um gás a pô mas tá muito sequinho o que que eu posso fazer para melhorar mais a sonoridade poxa bem simples eu vou pegar aqui um reverb pode pegar qualquer reverb da sua preferência vou pegar aqui o reverb tá vou botar aqui um reverb qualquer só para a gente ver a diferença que dá tá deixa eu escolher um reverb aqui bacana deixa eu pegar aqui eu quero papapá pegar pegar esse plate aqui ó pronto já peguei um plate olha a diferença que já ficou preste atenção viu aí a diferença que já deu já deu uma diferença legal né você pode botar também um coros tá eu recomendo muito esse coros aqui do js que é o bota que os choros e vai aparecer aqui beleza vai aparecer bem aqui ó os choros você bota esse aqui é bem legal e dá uma onda bem bacana vamos ver como é que ficou bem legal né bem bacana e aí você pode mudar a sonoridade tá do sample deixa eu pegar aqui você já tem a setinha aqui vamos pegar outra aqui vamos lá vamos lá bem legal dá para fazer muita coisa bem bacana e se você quiser mais esticado como eu falei é só puxar ó viu aí que legal viu que funcionalidade bacana eu sou André PJ engenheiro de áudio produtor musical tô sempre aqui levando dicas ferramentas tudo para você produzir um som de qualidade para você que chegou agora se inscreva no canal faça parte da família circuitativo e também leve essas informações para pessoas que precisam para você que está procurando mixagem masterização aproveite a promoção aqui do circuitativo por apenas 60 reais você mixe masterize o seu som já produziu sua música já gravou quer mandar para cá para gente queimar para você então não perca tempo entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo e para você também que tá procurando um guia aproveite a promoção dos e-books nove e-books saindo por 49,90 tá de graça lá você vai ter esquema de equalização de voz baixo bateria várias dicas bem legais que vai te ajudar e para você também que quer dar um up no seu estúdio o PJ abriu uma loja virtual o link também tá aí na descrição do vídeo vá lá que de repente tem um equipamento que você tá procurando um abração até a próxima vídeo aula fui olá você já gravou sua música hoje se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente não importa se você é um artista solo uma banda além disso estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes entre em contato conosco pelo e-mail circuito ativo brasil arroba gmail.com circuito ativo brasil arroba gmail.com e saiba mais sobre essa promoção incrível não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal circuito ativo brasil e não deixe de se inscrever no nosso canal e aí e aí